Oi gente, tudo bem? Trago comigo hoje dois produtinhos de skincare da linha Faces da Natura, que são a máscara esfoliante, redutora de poros e o hidratante facial para pele oleosa, tá bom? Quero chamar a atenção para você que está me assistindo agora, tomar uma água, eu vou tomar também, tá? Porque essa hidratação interna é muito, muito importante. Faz toda a diferença na nossa pele, nos cabelos, nas unhas, tá bom? Então vamos lá. Vou começar falando aqui do hidratante facial, tá? Ele é para pele oleosa, ele é um produto que tem no fator de proteção 15, né? O FPS e ele tem uma proposta de trazer vivacidade, hidratação, maciez para a pele e ele cumpre super bem esse papel, tá? Quando você usa ele, você sente que a pele fica aquele toque aveludado e também um vício bonito. É como se ele fosse até clareador, sabe? É um hidratante muito bom. A minha pele não é oleosa, a minha pele é mista para seca, tá? E eu gostei muito da hidratação dele, porque tem dias que precisa de uma hidratação mais leve mesmo, para não sobrecarregar tanto a pele, né? E o meu namorado tem a pele puxada para oleosa e ele passa em grande abundância esse produto e a pele fica sequinha, tá? Efeito mate. Vou mostrar para vocês, tá? Nossa, passei muito. Considerando para o rosto, né? É uma grande quantidade, né? Olha aí o vício e, ó, super sequinha a textura. Nossa, é muito gostosa. Cheirinho bem gostosinho de limpeza, tá? É o mesmo cheiro que tem também na máscara esfoliante. Esse fator de proteção solar que tem aqui, gente, não substitui protetor solar, tá bom? Isso aqui é para momentos corriqueiros, para você ficar dentro da sua casa, período da noite também, tá? Por exemplo, esse FPS 15 não dura muito tempo, né? Então, ele não vai te proteger de verdade, tá? Então, vamos lá. Máscara esfoliante. É uma máscara de argila e tem uns grãos aqui, que eu vou tentar mostrar para vocês, que fazem esse trabalho de esfoliar. E a minha já está no final, gente. Essa máscara é muito legal. Só um pouquinho mesmo. Eu não sei se vai dar para vocês verem, tá vendo? Umas bolinhas. Ela tem uma sensação meio mentolada na pele, tá? Quando você passar, você pode sentir isso. E você usa ela da seguinte forma. Lava o seu rosto. E quando ele estiver de úmido para seco, você vem e aplica ela só espalhando, tá bom? Deixa por 20 minutos. Aplica uma quantidade boa, porque você precisa ver uma diferença de tonalidade, sabe? Como uma máscara mesmo. E deixa o tempo. Volta para debaixo da água. E aí sim, quando você molhar, você vem fazendo movimentos circulares suaves, né? Então, é uma esfoliação que realmente ela limpa os poros, né? Os poros ficam oclusos, né? Eles não se mostram tanto. Deixa a pele super macia e clareia. Eu gostei muito desse produtinho. Os dois aí valem super a pena. Além de ser um produto com... Você vê que ele é muito bem feito. A Natura sempre tem promoções aí pra gente. Não esqueça de deixar o seu joinha nesse vídeo. Comentar aqui se vocês curtem essa marca. Se vocês já usaram. Ou qual é o item de skincare que vocês me indicam, tá bom? Até o próximo, gente. Tchau!